Música Comerciantes da avenida Vitório Bortolã, no parque residencial Abílio Pedro, reclamam de um buraco no meio da via, que leva a perigo. O problema já ocorre há mais de dois meses. Desde o começo, agora com o começo da chuva, mas já estava um buraquinho, desde dezembro. Aí começou a aumentar agora com essa chuva que deu, essas últimas duas chuvas. Além do perigo de batidas, também há o transtorno das pedras que se soltam constantemente da via e que são arremessadas no comércio. Tanto aqui na floricultura como no bar. Acaba indo para lá, você pode ver, está indo para lá. E nas pedras vão? As pedras vão. Quando se passar em alta velocidade nesse buraco, as pedras vão lá. A população pede uma providência imediata. Tem que pedir, porque ele não está fazendo nada mesmo no Limeira, então que ele conserta menos o buraco. Porque aqui ele não vem visitar, né? Precisa consertar isso aí, senão ficar desse jeito aí vai ter um acidente muito grave aí. Aqui tem movimento de pessoas, tanto no bar como aqui. Então se continuar desse jeito, vai ter um acidente grave aí. Você está vendo que o buraco está cada dia aumentando. Vai precisar fazer uma cratera para ele vir arrumar aí.